Pílulas excepcionalmente não ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Hoje não tem pergunta da semana. Hoje que na verdade é amanhã, mas não espalha, porque eu tô gravando domingo à noite. Então, várias pessoas, algumas até preocupadas, estão me perguntando se eu continuo fazendo caminhada no parque. Não, não, até porque o parque tá fechado, todos os parques foram fechados em São Paulo na sexta-feira, sexta-feira dia 20, e eu gravei alguns, algumas pílulas na última vez que eu fui, no início da semana. E aí eu já tinha resolvido que eu não voltaria tão cedo, e foi quando eu comecei a quarentena mesmo. Então, eu estou na quarentena e resolvi gravar o vídeo pra dar esse alô. Eu também recomendo que todo mundo guarde a quarentena. Parece que nesse momento é muito importante que ninguém saia à rua nos próximos dias pra gente tentar evitar o crescimento da curva de contágio, né? Então, eu vou tentar fazer isso mesmo, não pretendo sair tão cedo. Mas eu tenho feito meus exercícios aqui, eu caminho dentro de casa, tem um corredorzinho aqui, ou na varanda, e faço alongamento, faço a prática de liankun, que é uma prática chinesa que me faz muito bem, e também tenho aproveitado pra fazer umas arrumações, e pra trabalhar, porque na verdade eu já trabalho remoto grande parte do tempo também. Agora, uma coisa que eu acho interessante a gente observar, é que com essa experiência absolutamente inédita para a humanidade, a gente foi passo a passo, dia a dia, momento a momento, ganhando mais informações, embora a gente continue com muito mais incerteza do que conhecimento definitivo, né? Porque a cada nova descoberta, a cada nova informação, a gente tem que se resituar, recalculando rota, né? Eu acho que isso que a gente vem fazendo, pra mim teve um ponto de virada importante, que foi da quarta-feira da outra semana, que eu já nem sei mais, dia 11, do dia 11 pro dia 12. Eu ainda fiz uma viagem doméstica no dia 12, e no dia 11 a coisa ainda estava mais ou menos normal, claro que o mercado financeiro já vinha derretendo e tudo mais, mas os hábitos cotidianos ainda não tinham sido significativamente alterados, e eu acordei na quinta-feira já para um outro mundo. Fiquei na viagem até o domingo e cheguei já em outro cenário, piscina fechada, loucura no supermercado, então, inclusive, eu mesma nem fui ao supermercado, em geral eu tenho as coisas assim mais organizadas para um estoque, né? Então, eu sou chegada, então eu não precisei ir ao supermercado ainda, e também evitei farmácia, porque lá na cidadezinha onde eu estava, na Serra Gaúcha, já não tinha álcool gel, eu perdi a esperança, falei, então não vai rolar, eu tinha um pequeno frasco, e eu vou esperar um pouco baixar a maluquice, embora a gente nunca saiba se vai piorar ou se vai melhorar um pouco, né? Mas o negócio, sem dúvida, é evitar as aglomerações, e... Então, eu tenho uma pequena vantagem, eu acho, é muito difícil eu me entediar, é mais fácil eu me entediar com pessoas, se o papo não me interessar, eu fico mais entediada do que quando eu estou sozinha, porque daí eu consigo, ou com pessoas selecionadas, né? Porque daí eu consigo fazer as coisas que eu gosto, que me dão prazer, nas leituras, nas séries, na meditação, nas conversas boas, e no trabalho. Então, com relação a isso, eu ainda não tenho nenhuma preocupação, mas é aquela coisa, vai saber o que vem pela frente. Mas eu acho que é importante que a gente consiga passar por esta experiência, tentando aprender o máximo possível, porque ela, sem dúvida, já está sendo um divisor de águas. Duríssima, duríssima, pra muita gente, principalmente as pessoas mais pobres, e também as pessoas mais desorganizadas. Vai ter que vir um socorro, não consigo nem enxergar outra possibilidade, e que venha logo, mas... É o que muitos estão dizendo aí, vem um outro mundo logo à frente, não tem como. Então, vamos continuar em contato, eu já estou aqui com alguns planos para algumas pílulas não ambulantes, mas talvez eu leia trechos do meu audiolivro, assim como uma espécie de novela de rádio, mas aqui no YouTube mesmo, e também no... Depois vai para o Instagram e para o Facebook, e vamos que vamos! Juntos, usando a cabeça da melhor forma possível e tentando encontrar os caminhos mais criativos e mais interessantes possíveis em meio a tanta dor, a tanto sofrimento, a tanto desafio. Começando a semana assim.